Bom, agora a gente vai começar a etapa dos PITs, serão três PITs, e a gente vai começar agora com o Pedro Marton, da EpiHealth. Seja bem-vindo. Boa noite pessoal, muito prazer, sou o Pedro, sócio fundador da EpiHealth. A EpiHealth é uma health tech na área de saúde, de atenção primária, e nosso grande objetivo é conectar 100% da população, e eu vou mostrar como que a gente está fazendo esse grande desafio importante para a área da saúde. A gente é uma startup também de impacto social, hoje focado no grande objetivo do milênio, da ONU, que de fato é dar saúde universal a todas as pessoas. E a saúde universal só é possível através da saúde primária. Para quem não é familiarizado, a saúde primária é como se fosse o ensino básico. E grandes problemas da saúde, na verdade, é porque a gente não tem esse ensino básico, essa saúde básica estruturada, e a gente reclama que custa alto educar essas pessoas na universidade que seria o hospital. Então a saúde primária, que é a base do sistema, é quem consegue reorganizar todo o sistema de saúde. E dentro do SUS, que é a saúde pública, a gente tem um dos maiores programas de saúde primária do mundo, e um cara que é super importante nesse processo é o agente comunitário de saúde. Hoje são cerca de 250 mil agentes comunitários de saúde no Brasil, monitorando mais de 120 milhões de pessoas, 60% da população. Aqui são algumas áreas de evidência científica do programa dos agentes de saúde, ou seja, ela é bem holística, ela atinge praticamente toda a área da saúde, doenças transmissíveis, doenças crônicas, saúde mental e por aí vai. Só que na prática esse programa hoje é todo estruturado em papel, então vocês imaginam a dificuldade que é a gestão desse programa, a gestão dessas informações, como que isso está lá na ponta de fato. Eu trouxe uma foto, isso é o que acontece na prática, em praticamente todas as cidades que a gente vai, para vocês entenderem, essa pasta preta, ela é um agente de saúde, então dentro dela tem as fichas marrons, que são as famílias, e as folhas brancas, que são as pessoas. Então vocês imaginam como é que é isso em larga escala, 120 milhões de brasileiros no papel, qual que é o big data que eu consigo fazer nessa prateleira, ele é na verdade inexistente, fora a dificuldade de gestão do programa. Por causa disso a gente criou o aplicativo dos agentes de saúde, hoje é o aplicativo número um no Brasil, são 20 mil agentes de saúde usando, em mais de 3 mil cidades, são mais de 400 mil domicílios, para ter uma ideia da amplitude disso, isso é maior que o penário do IBGE hoje, com live data em tempo real, e são mais de 1.2 milhões de vidas sendo monitoradas, então se a gente fosse uma operadora de saúde a gente seria já a sexta maior operadora do mercado, conhecendo 100% a nossa carteira, e mais de 5 milhões de visitas já realizadas no nosso aplicativo, então até a natureza a gente está ajudando a economizar no papel. Do outro lado a gente tem a plataforma de gestão dessa informação, que a gente vende para os gestores públicos, é hoje onde a EP Health monetiza, a gente resolve primeiro uma grande dor deles, que é esse programa estar em papel, então a eliminação das fichas, o controle dos agentes de saúde, isso já representa um retorno para a prefeitura, mas não é o grande valor da ferramenta, o grande valor da ferramenta é quando a gente implanta a solução, tem 100% da população mapeada, e aí abre uma série de possibilidades, tem municípios já usando na área da educação, área social, planejamento habitacional, o leque é imenso de possibilidades que dá para fazer. Essas são algumas áreas então que a gente atua, começa com o controle dos agentes, vai para o controle epidemiológico, controle de vacina, medicamento, ocorrência, pesquisa, integração com o sistema do Ministério da Saúde, e uma baita economia para as prefeituras. Isso é uma pesquisa na Universidade de Santa Catarina, vendo a satisfação dos agentes de saúde, que a nossa solução é bem alta, quase 90% super satisfeito, com grandes melhorias no processo de trabalho deles. Alguns dos nossos clientes, na parte contratada, então a gente está em 22 cidades, já em 10 estados da federação. A grande maioria são pequenos municípios, que na verdade é a realidade do Brasil. Então a gente olha para um Brasil com 5.570 cidades, onde 5.000 tem até 50.000 habitantes. Então o Brasil é feito de pequenas cidades, e foi esse um grande nicho que a gente encontrou para atuar, porque essas cidades hoje, as empresas tradicionais, não querem vender, dependem quase que exclusivamente do Ministério da Saúde, que não tem o braço e a qualidade para atender essas empresas. Então foi aí que a gente encontrou um grande nicho de mercado. Isso é uma das fotos de campo também, então para vocês terem uma ideia. Esses profissionais até então eram considerados analfabetos digitais, então a gente também está dando inclusão digital para essas pessoas, e provando que elas conseguem sim usar a ferramenta, essa ferramenta consegue chegar em todos os cantos do Brasil. Mais algumas fotos aí, treinamento de campo, Ceará, interior de São Paulo, então a gente chega em qualquer região do Brasil. Ajuda a humanizar o processo também, então você imagina que esse profissional de campo consegue tirar uma foto, discutir o caso com a enfermeira lá na unidade de saúde, é muito melhor do que qualquer descrição do que está acontecendo lá no campo, você consegue ter imagem, consegue trabalhar tudo isso junto com a equipe de saúde. Para ter uma ideia, hoje se gasta R$12.000 por ano com o salário do agente de saúde, isso já é gasto, que dá um R$27.000 per capita, a gente estimou uma 30% mais ou menos de ineficiência, e quando a gente fala isso para os gestores públicos, tem gente que fala, não, é 30% de eficiência que a gente consegue desse trabalho. Então por baixo, se a gente imaginar que tem R$10.000 per capita de ineficiência, é o valor original que a IP Health cobrava, com tudo, e a gente vendeu nesse valor, participou de tal, isso tem um retorno sobre esse valor de R$10.000, só que a gente começou a perceber dos pequenos municípios que mesmo enxergando o valor, de fato não tem caixa. Então mesmo vendo o valor da solução, não consegue comprar. E como a gente percebeu o valor que essa ferramenta tem para os municípios, e que o valor não é a ferramenta em si, o que ela gera de informação quando a gente automatiza esse município, a gente deu o que a gente chamou de um desconto social, para hoje R$1.50 per capita, tem município que a gente faz até R$1 per capita, e esse valor a gente mostra que ele é mais barato que a impressão do papel e a digitação de fichas. Então a gente chega para aquele município que está com um monte de papel, e fala, troca papel por tecnologia, que você já vai sair ganhando dinheiro, e a gente começa a mostrar os benefícios de ter todo o município automatizado. A gente ganhou o prêmio do governo federal, startup de impacto social no Brasil, algumas referências aqui, além do Darwin, a gente é incubado do Hospital Albert Einstein, pela revista Valor Econômico, uma das 100 startups para ficar de olho no Brasil, e os principais programas de inovação, Endeavor, Midi, especialmente aqui o Darwin também. Isso aqui a gente foi lá em Londres, falar da importância desse programa, e deu para ver o quanto esse assunto é um tema global, saúde primária, apesar das vezes a gente ter aquele olhar negativo do SUS, em termos de saúde primária, o SUS é sim referência, esse é um baita programa fantástico, nesse monitoramento da população em larga escala, mais alguns programas no VARTS também, super interessado na área de pesquisa clínica, de ter acesso a essa população, até então é inacessível, mais alguns programas que a gente participou, da parte institucional. Uma atração aqui um pouco do nosso crescimento, então a gente nasceu ali com o aplicativo 25 mil visitas ano, na segunda 250 mil, já bateu um milhão e meio, total de 5 milhões, e esse ano a gente vai fazer as mesmas 5 milhões, então isso aí vai dobrar para 10 milhões até o final do ano. Alguns números, isso que é o bacana, então quando a gente for falar com alguma das farmacêuticas, gastam milhões para tentar acessar 10 mil diabéticos, e a gente já tem 50 mil diabéticos, 160 mil hipertensos, os pessoal acima do peso, e por aí vai, tem até cachorro, gato, pássaro, tem tudo isso aí na nossa base, ela é bem completa, é um IBGE mais completo, na verdade. Um grande case que a gente vai fazer vai ser agora aqui na cidade de São Paulo, para quem conhece aqui a região de Campo Limpo, que inclui toda a favela de Paraisópolis, então são cerca de 300 mil vidas, o maior estudo já feito em comunidade, cerca de 2 mil pessoas, então de uma vez só a gente vai monitorar 300 mil vidas, e é um censo, a gente sai dessa histórico de saúde amostral, para ser uma saúde sensitária, conectando 100% das pessoas, entendendo de fato o que está acontecendo com todo mundo. Alguns números, o pontinho vermelho lá, é toda a cidade que tem pelo menos um agente de saúde, usando o nosso aplicativo, então a gente vê que é uma pulverização bem impressionante, em termos de geografia, a gente tem 3 patentes de design concedidas pelo NPI, parceria estratégica com o Hospital Albert Einstein, e uma expertise bem forte na documentação do ministério também, que é algo bem complexo. E por que 100% das pessoas é tão importante também o primeiro passo da saúde, que é o que a gente vem fazendo? Quando a gente olhou, por exemplo, das 20 condições de saúde que a gente pega hoje, a gente falou, vamos escolher uma aqui, diabetes. E a hora que a gente olha para as principais instituições, BBC, G1, Sociedade Brasileira de Diabetes, Fiocruz, Organização Mundial de Saúde, Ministério, IBGE, às vezes é uma pequena porcentagem, só que a hora que a gente vê em números, essa porcentagem deu por baixo 8 milhões de pessoas, que é a população de Londres. E foi quando a gente foi para lá, eu falei, talvez a gente tenha uma Londres com diabetes no Brasil, talvez a gente não tenha, e ninguém sabe dizer. A gente não está falando de fator de risco, se está controlado, se está descontrolado. É quantos diabéticos tem no Brasil. Então, em termos de Big Data, o que a gente quer é análise preditiva, medicina personalizada, mas na prática, quando a gente vai para campo, na área da saúde, 90% do que a gente encontra, offline, fragmentado, e essa informação ainda não está nem sequer digitalizada, e é isso que a gente está fazendo para conseguir chegar no grande Big Data. Então, a gente começa com uma automação de governo, essa é a nossa ferramenta, mas o grande valor nela é quando a gente tem essa gestão populacional e consegue, de fato, começar a melhorar a saúde e ter intervenções em saúde. Obrigado. Obrigado, Pedro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Pedro ou não? Então, os aparelhos da prefeitura que fornece ou é parte do seu serviço também? Tem os dois modelos, na verdade, a gente prefere, não prefere, mas foi a estratégia nossa, a gente desplugou do aparelho, que para a gente, na verdade, é até uma sobretaxa de imposto, porque o aparelho está no mercado, é o smartphone, é o tablet. Então, na solução gratuita, esses agentes de saúde estão baixando e usando no smartphone pessoal deles, porque é um problema, ele tem as 500 figas, então ele vê valor e baixa, mas quando vira uma política de governo, o ideal é que ele compre para ter aquele processo padronizado, todo mundo com o mesmo equipamento, mas a gente prefere sempre não comercializar o equipamento, porque não faz nem sentido, encarece a solução. Então, a gente recomenda que a prefeitura vá lá e compre o seu equipamento de um fornecedor. Essa é uma discussão bem pertinente, ainda mais agora com a lei de proteção de dados. Na verdade, a informação é do cidadão, esse é o detentor maior da informação. O governo tem um programa de saúde pública, EP Health é um software, está transacionando essa informação, mas o detentor final da informação é o munícipe, é o usuário final. Hoje, em termos técnicos, ela fica assim numa nuvem EP Health, e a gente envia essas informações para o Ministério da Saúde. Então, hoje é isso que acontece. O que a gente tem feito exaustivamente é entender o que é possível ou não de ser trabalhado com essas informações. Quando a gente vai para a área de pesquisa científica, pesquisa em evidências e saúde, tem uma área super positiva para esse cenário, porque, na verdade, a lei também contempla isso, qual é o fim dessa informação. Então, uma coisa é pegar lá essa informação e querer bater na porta do cara e vender alguma coisa, ou usar ele de uma maneira comercial. Quando a gente fala para fins de saúde pública, para fins de cuidar da saúde das pessoas, a lei tem pontos que ela é positiva. Mas, em termos técnicos, hoje a informação está sim numa infraestrutura, e depende do projeto. Quando é uma prefeitura maior e que pode absorver, não tem problema nenhum e a gente pluga no servidor da prefeitura. Então, a solução é agnóstica. O que acontece é que a gente chega em pequenas prefeituras, onde, às vezes, não tem nenhum profissional de TI naquela prefeitura. Então, se tivesse que falar para ele contratar um servidor e instalar, você inviabiliza o processo. Então, a informação de saúde pública é da prefeitura, mas o dono mesmo, que a gente considera, é o usuário final. Não sei se eu respondi. Muito obrigado, Pedro.